A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Nós somos o Ministério de Louvor Água Cristalina, fonte de água viva! Ex-banda de forró Água Cristalina, nós queremos convidar você e a sua família para participar conosco do 13º Festival da Música Gospel da Igreja da Paz de Oro e Ximiná que será nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Nós estaremos compartilhando nosso testemunho de fé e fazendo uma noite de adoração e celebração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique de fora, porque esse é o Fé Gospel, o maior festival da música gospel do Oeste do Pará!